A CIDADE NO BRASIL E a emoção foi muito grande. Imaginem, eles estavam procurando por ele e nunca iam imaginar que ele ia ser vice-rei do Egito da potência da época. Iosef manda seus irmãos para o pai com presentes e tudo mais. Quando chegam os irmãos na casa do pai, diz o versículo o seguinte. Capítulo 45, versículo 26. E ele está governando o Egito. Ele é um anda-chuva. E Iaacov ficou não acreditando no coração dele. E aí ele mostraram todas as carrosas que ele mandou e etc. Presta atenção. Aqui o que está escrito é que Iaacov não acreditou nos filhos, não quer dizer que não acreditou. Iaacov, quando ficou sabendo que Iosef ficou vice-rei no Egito. Conhecido como o lugar mais moderno do momento. Conhecido como a ervata arets, a impureza que tinha no Egito. Iaacov tinha medo que perdeu Iosef espiritualmente. Ele reencontrou Iosef fisicamente. Mas Iosef espiritualmente foi embora. E já estava prestes a sentar Shiva de novo por seu filho Iosef. Mas Iosef, explica o Al-Sheikh HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Sheikh, explica. Ele quis dizer para Iaacov dentro das palavras que ele mandou. Od, Iosef, Ani Iosef, Aod, Abihai. Que se foram as primeiras palavras que Iosef pronunciou para os irmãos. Eu sou Iosef, por acaso meu pai ainda está vivo? Ele quis dar uma dica. Dica que ele estava bem espiritualmente. Veja bem como ele explica. A Misrael se redimiu do Egito mérito a três coisas. Primeiro, que não mudaram seu nome. Nós não vamos falar das três, só a primeira. Não mudaram seus nomes. Os nomes eram originais, não eram nomes egípcios. A segunda midrash que nós temos, que para ser e ter um cargo de vice-rei no Egito, precisava saber as setenta línguas. E o Midrash nos conta que uma noite antes de Iosef ser libertado, o Malach Gabriel ensinou para ele, e ele não conseguia compreender-las, e não conseguia pegar, nem com este mestre, nem com um chip de computador na cabeça, e não conseguia, até que Hashem colocou mais uma letra no nome de Iosef, como consta no teilim, Iê-ho-sef. E aí ele pegou. E a terceira, nós temos o Zohar que diz, diferente de outros midrashim de Chachamim, que David Amelech viviu setenta anos, e de onde pegou ele setenta anos, David Amelech tinha que morrer apenas nasce. Então tem um Midrash que diz que Adama Rishon deu setenta anos da vida dele. Mas tem um Zohar, menos conhecido, que diz que entre Abraham, Jacob e Iosef, completaram setenta anos de David. Cinco de Abraham, no lugar de viver cento e oitenta, ele viveu uns sete e cinco. E Jacob viveu, ele deu vinte e oito anos de sua vida e Iosef tinha que viver cento e quarenta e sete como pai e ele viveu cento e dez anos. Então quer dizer que ele deu para David Amelech treinta e sete anos. No total, setenta anos. E o terceiro, e essas são as três, então diz o Al-Shekha Kadosh, nas palavras de Iosef, Ani Iosef, esta é a frase que ele falou para os irmãos. Ani Iosef, olha, para homem colocou outro nome, mais moderno, como consta na Torá. E eu fiquei com o nome, Ani Iosef, eu fiquei com o seu nome Iosef. Este é um simã, um sinal que eu estou bem espiritualmente. Dois, Haot, He, o He de Haot, ainda, o He, o He que a Shem te colocou para eu aprender as setenta línguas. Se eu não estivesse bem espiritualmente, o Malach Gabriel não ia ensinar para mim as setenta línguas. E a terceira, Abihai. Aod, Abihai. Abihai, quer dizer, indicando o que Iosef está dando da vida dele para David Amelech. Se ele seria um Rashá, se ele espiritualmente estivesse morto, a Shem ia aceitar os anos de vida dele. Claro que não. Então, Aod, Abihai, Beluia, Helu e Jav, Aod, Abihai, isto indica, diz Ramon, que Iosef indicou para o pai que ele estava vivo espiritualmente. Aí, como diz o Passu, Vatehi, Ruach, Eacob, Abihai. Quando o pai percebeu que Iosef, não só fisicamente, ele voltou e retornou, sino também está bem, está dez espiritualmente, aí Eacob ficou feliz. Shabbat shalom. Tchau.